Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta com o Desgone aqui, vamos lá pra mais um acampamento de emboscada, tá? Dessa vez o acampamento Berry Bay, fica aqui na região da rodovia 97, ó, exatamente aqui nesse ponto, se vocês gostarem do vídeo, pessoal, deixe um like aí pra fortalecer o canal, e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam, bora lá! Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, tá, pessoal, a hora que eu derrotar o último inimigo aí, a gente volta aqui do ponto de início aqui, beleza? Então vamos lá! Beleza, derrotamos todos os inimigos aí, pessoal, agora a gente vai fazer o caminho até a escotilha, pra gente poder achar o mapa, beleza? Achei a escotilha, isso, sabia que tinha uma. Então, além da escrivaninha, pessoal, tá o último mapa, tá? Esse aqui é o último acampamento de emboscada, para que vocês concluírem aí, vai pular a conquista na tela de vocês aí, beleza? Olha lá, missão concluída, emboscada de Berry Bay. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal, e até a próxima! Valeu! Tenho os papéis, anotações sobre criação, isso!